Mas chegou o carnaval, e ela não cutucou É, chegou o carnaval, gostou dessa diretor? Agora, se você no domingo de carnaval, ou até na segunda ou na terça, tá vendo o Vardo Alê É que o teu carnaval tá totalmente cagado, né diretor? Pra você que tá morto com farofa, tem o Vardo Alê pra salvar o seu carnaval Então, solta! Solta a bateria, DJ, hein! Deixa eu só passar um recado importante, que eu tenho sido muito consultado Porque esse final de semana começam os bloquinhos aí pelo Brasil Já começaram, né? Já estão, já estão, já estão, já estão, já estão os bloquinhos É que nem Natal do shopping, começa em agosto Eu vou nos bloquinhos, eu fiz uma lista dos que eu vou... No bloco, né, no bloquinho Conta pra gente O encosta que ele cresce, que eu vou Balança meu catete, que também é muito tradicional Lê no rio, né? Cordão cheiroso, que também, quem nunca É mole, mas é meu Que esse eu já tô aí, já tenho pelo menos uns 10 anos E... Mais, né? É, mais de um minuto não é áudio, é podcast São os blocos que eu vou... Prendi o fio no instrumento Não sei se dá pra entender Então é bloquinho até segunda e segunda pegando leve, Alê Pra deixar, vou ficar igual cobra de laboratório curtido no álcool Esse é o Alê Oliveira Você continua fazendo stories, assim, postando No meio do carnaval, Alê? Se beber, não digite O meu fio do microfone Prendeu no instrumento Nesse aqui A menina pula na piscina Vai subir molhadinha Vai descendo molhadinha Vai subindo molhadinha Mal começou o carnaval Bora o carnaval no foquinho, já começou Solta o grito, não, não vou soltar coisa nenhuma Vai descendo molhadinha Vai subindo molhadinha Vai descendo molhadinha É uma bateria que tá aquecendo lá É, militar, hein? É, eu acho que já... Vai invadir ali Pensando no carnaval, né? A banda tradicional, a banda italiana A banda supisco Banda o quê? Nesse aqui Ontem na transmissão tinha um casal comemorando 50 anos de casamento E mandou uma mensagem, né? Mandou uma mensagem Falou, ó, nós estamos comemorando 50 anos de casamento Junto vendo a Liga dos Campeões Bodas de ouro Não, não Bodas de Alzheimer Não, Mauro O Mauro fica triste Fica triste não Chupa Mauro Betting, o Piro Quento É, meu amigo, hein? É, esse também é amigo Todo mundo gosta dele Eu não gosto Por causa daquela competição de Quem é o comentarista? Quem vai fazer tal jogo? Então a gente evita se gostar Mas o resto do mundo gosta do... E quem fez a prótese dele também não deve gostar dele Porque aquilo é coisa ridícula Viu? Aquilo é uma coisa ridícula Tira esse gravado sintético aí da cabeça Ô, Piro Quento Tudo bem, desculpa É só um... Você não gosta não? Não, eu adoro Não vou botar? Traz a Bela Palhares com o Vixel Que fala português que... Mais que... A gente famosa aí E eu, né? Que você quer dizer Também Olha, você ouve alguma música especial quando acorda? Eu gosto daquela... Eu gosto de música animada Pra acordar já no alto astral Eu gosto muito do... Existe o middle of light Olá Dona Encrega agora? Existe o middle of light Ela dorme no primeiro andar Eu dormo no quinto andar Ok? E você não tem nada a ver Você é do caso de família agora, irmão? É Cuida da tua vida e da tua peruca André... Isso aqui? Ele é meu maluco Quem quer que a Taná Fica com o dedo... Bota o dedo É isso? Não existe Não, mas tinha uma música, né? Então... Quem quer que a Taná Fica na apresentação Põe o dedo aqui E a roda já vai fe... Se fosse o João Cleber Fica quieto Eu vou botar o dedo aí já já A roda vai fechar? Não parece Meu Deus Vai, olha aí Onde vocês estão Uma olhadinha Estava falando com o Alê Agora no intervalo É muito bacana Quanta gente que Manda mensagem pedindo abraço Pedindo um salve Não dá pra falar De todo mundo Se não acaba a transmissão A gente ainda vai estar falando O nome de gente aqui Mas a gente agradece demais É, quando acabar o jogo A gente vai dar um beijo Na boca de cada um O Alê vai passar então Algumas horas Beijando muito Aí, olha aí, Alê Fale por você, Fé Cara, o Hulk é É outro cara também Que a gente Em algum momento Injustiçado, né? É, inclusive por mim Que fiz uma música Bem deselegante pra ele A certa altura da minha vida Mas... Não cabe aqui? É que quando ele era Titular da seleção Você tem que aceitar Incrível O Hulk é titular Ele tem um grande hipopô Mas parece um robô É sobrenatural Seu bum bum Seu bum O pior é que se você procurou Uma coisa importante Ele não vai lembrar Agora a letra disso ele lembra E faz uns quantos anos isso, cara? Olha o que é que fez o Domenech Uma hora dessas Domenech Neck 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 Diga que nem no vestiário Tem nada igual ao Pelé Mas aí Eu sei o que você está falando É uma lenda poderosa É, uma peça bonita mesmo Mas isso aí eu não vi 1,78m ele tinha De peça? 70, não De altura 72, né? Susto, pelo amor de Deus É Coitada da Xuxa É Eu, você sabe que eu Cala a boca Não deixa fazer o bagulho sério aqui É Vai-se embora Ney Tá cheio de apetite Cheio de vontade Com aquele cabeça ali do Zagadu Olha lá, ó Tô falando que ele tá Tá com tesão pra jogar bola Viu, olha, Oliveira Com aquele apontado lá Tá com muita forma Tomou Tomou biotônico fontona Pra vir pro jogo hoje Eu não acho que Que nem diz o nosso Grande Companheiro Colega Que Deus o tenha Bruno Formiga É Deus o tenha Que eu diga o seguinte Que Deus o tenha todo mundo Claro, exatamente Não é? Não, não é um privilégio Todo mundo Maravilhoso comentarista Cara sensacional Um maldito Safado Sem vergonha Olhadinha Em um relacionamento sério Estrelada por Emma Roberts Você gosta de comédia romântica, né, Ale? Muito E de relacionamento sério também Não pra mim, né, lógico Ah é? Não, pra mim não é evidente Eu acho justo quem votar no Sancho Mas eu vou no Mbappé Porque até pela Se ele der um tapa na frente, irmão Aí Só com um paintball Que você vai pegar ele Você jogou paintball? Já E aí? Eu quei poucas vezes Mas acertou Mas eu sempre levava tiro na bunda Ah, eu já dei uma Sempre levava tiro na bunda Que isso Tava a bunda, tava roxa toda hora que eu pegava paintball Pega esse meme aí, pelo amor de Deus Pra você tomar um tiro na bunda, jogando paintball Você tem que virar a bunda E aí, sabe, na corrida eu pegava a bandeira Eu pegava a bandeira no máximo Depois de pegar a bandeira Isso E aí você voltou várias vezes Não, às vezes tem um cara que pega a bandeira E tem outro cara que dá a bandeira Você tá dando a bandeira Sabe aquela frase? Agora você tá dando a bandeira demais, irmão Aí voltou e todo dia vai no paintball Isso Todo dia Não, não Liga pro RR e eles vão juntos Isso Papa Francisco ou Papa Chico? Pa... Para Por que tem dois juntos? Ah Ah Gente Ah não Já teve essa reunião? Sério, bota de novo, bota de novo Meu Deus Então vamos começar com o Alê Porque o Alê é carnaval puro ou não? Não Eu sou carnaval, né? Embora a minha experiência de carnaval recente, ultimamente Tenha sido Começou em 1973 e foi Não, mas tenha sido Agora eu estou Como que eu vou dizer? Tô coisado aí Agora você tá só no camarote Você não tá mais É isso que você quer dizer? É aí Você não tá mais na pipoca Você não tá mais com o povo Você tá na elite E acompanhado, né? Muito bem acompanhado Da dona encranca, evidentemente Mas eu vou com segurança Até o banheiro ali Que ela me... Uma luz vermelha aqui do infravermelho Claro que eu sou Quando você sai, bate até no reflexo Vai, meu Deus Aí voltou E todo dia vai no peito Isso Todo dia Se faz um futebol É... Que você até gosta Mas não vence Aí já tá inventando, né? Aí é treinador É bom, mas gosta de inventar Que não faz o simples Faz o simples ali, pô Volante tem dois Vai dois Tiro de meta Chuta Chuta a bola Mas quebra goleirão Sem travante É um sem travante Vai botar dois Pra que dois? Então faz ali Entendeu ou não? É assim O futebol é Por isso que eu saí de treinador Mentira Foi mandado embora Mas pra bom Por que? Você é inventado? Não Inclusive eu vi no Twitter Da São Francisco Agradecemos os trabalhos Da Néstor Oliveira E desejamos Esse manual agora De nota oficial Tá? O negócio Você já ouviu 200 histórias do Ali aqui Do tempo dele treinador E você ainda pergunta Por que ele foi demitido? Não, o ponto A cereja do bolo Como diz o Piro Quento Foi o regulamento Não estudar o regulamento Na hebraica Ah, tá, lembrei Queimada no filme Não é só o regulamento Um pouco além do regulamento Gosto muito dessa Ale O Pompeu me confidenciou Uma parte da conversa Que na hora Na hora Mais importante Na hora G do exame O doutor Pompeu Falou com uma das mãos Com o André O André Renner Cabeça de Rolão Falou O que você tá sentindo André? Ele falou Saudades Estou me divertindo Com seus apelidos Filho do seu barriga Não foi essa a minha intenção Filho do seu barriga Com a vovô zona Não, não Meu Deus do céu Você tem esse apelido tudo? Não, é que eles colocam Porque eles são muito carinhosos Eles são carinhosos e criativos Tem gente que não tem nem pergunta Diretor Eu tô Porque se não Fica no vídeo Fica feio Você não pensa no Ele não pensa no produto Não? Não Foi O André cabeça de Rolão Oi É isso aí É só isso? Então tá bom Eu vou ajudar o André Só se você me permite Trazendo pro meu realo Essa não é a melhor fase Que eu vivi Dentro da bagaça jornalística esportiva O termo é ser Bagaça jornalística esportiva? Sim De boa fase? Já houve algum momento? Já Quando demitido Ah, o que acontece? Mas eu gosto o quê? Do grupo Negócio do de placa Do ambiente Isso me transforma Pô, a merda ainda maior A gente não tem Quando você tá feliz Agora você tá jogando A responsabilidade no grupo O grupo que te transforma Nessa merda Tá bom Entendi Quer dizer, a culpa é nossa Exatamente Que é verdade Bater bacia você não pode falar Entendi É o... Nós estamos te levantando, né? Não dá Só com guindaste E carvalhão, né? E aí, André, o seguinte Suruga Bank Conta que não é mais nem suruga bank E conta que não é mais suruga bank E conta que não é mais suruga Suruga eu gosto Suruga Não é mais suruga Pô, tem que ir lá no Japão Pra jogar É, pode falar Tem aqui na Bandeirantes Tem Você é louco Volta aqui Volta aqui, Paulinho Paulinho Que que é isso? Que que é isso? Produção, faltam quantos aí? Eu não consigo ver aqui Não falta mais nada Você não fala Sinceramente Não tem? Você já foi? Chegamos aos 5 mil Ele acabou de fazer Outro dia 17 anos E vem pro jogo, cara Olha lá, ó Cheio de espinha na cara ali É, da categoria subvirgem, né? E eu me interessei Sobremaneira pelo comunicado Que recebi Até fica a dica Que o pessoal lá de Salvador Ah Opa Por 3 pau e meio 3 mil Ah, eu recebi Os cara vem na tua casa Na frente da tua mulher Te sequestra Te prende Te prende E aí você tem direito A algum serviço Como abadá, bebida Camarotes e tal E na quarta-feira A gente se devolve Com roupa da polícia Com caveirão Te recupera e tudo E aí tem com um Olhinho roxo Olhinho roxo Alguma coisa assim Tem resistência Por que que você tá triste Aí eu liguei pros caras Falei Eu quero serviço Meu endereço Você tá ali e falou assim O senhor Alexandre A dona encrenca Já contratou a gente Nesse dia Fica tranquilo Que quem vai preso É ela É ela Foi Você Se você montar O seu sistema defensivo Seu momento Ah Justo Cara Você não falou Porque a produção Não faz nada Mas Boa Boa produção Vai Fala mal da produção Pra tu ver Os dentes Os dentes Os dentes Os dentes São um pouco menos Brilhantes É Vai faz de novo Produção Um pouco menos Só Aí Cara os dentes Eu quero ver Se vai chegar a hora Da Tainá Porque o do Cabeça de Rolando Tenho certeza que vai E qual vai ser o meu? Não sei Aí é com eles Tá bom Mas enfim É Volta aqui Às dez e meia da manhã Ou não também No YouTube No Facebook Olha aqui Trabalho Estaremos de volta O que que é isso? Pilha? Tá sem pilha Você ali? Rafael Ilha Deve ter Olha só É Dá pro Rafael lá Por favor Reforçando aqui Reforçando aqui A parte das quatro da tarde É o nosso pré-jogo No Facebook No Eipoluz Na TNT Dortmund Calma aí É o animal É Dortmund E Paris Saint-Germain E também Pra Atlético de Madrid Cara Tô tomando essa água Se você quiser ir pra Salvador Você me avisa Que eu vou mandar te buscar Isso Tchau Tchau Maí do Adói Tchau Vamos no buraco da véia Quem vai? Sérgio Oríde Ali naquela Naquela Naquele O que você tá fazendo? Com uma foto assim De corpo inteiro Que isso? Meu Deus do céu O cara tá perdendo a respiração Ainda falta uma hora de progresso Você tá tentando se matar Calma aí O animal Ali o Oliveira E aí Cook é bom né Cara Mas Cookie não é bom? Cookie Cookie É uma coisa Cookie Como Coca-Cola Pode ser Bom Você tá falando de cookies Eu acho que o cookie é bom Coca-Cola Você não acha? Cookie Eu gosto daqueles cookies Que tem pedaço de chocolate Ah não É Cook ou Donuts? Cook Jogaria ou não Que tem um buraco no meio Não jogaria Não jogaria No meu livre É no meu Foi Ele foi o primeiro Do Haaland E esse aí o segundo Essa aí ninguém vai saber Só nós Que somos do Sub-Obito Mas ele me lembra muito Do Drago Do Rock Malboa Rock 5 O Drago O Drago é Rock 4 4 Isso Então não me lembra tanto assim Eu tenho até uma homenagem Especial ao Carnaval Posso Por favor Por favor Antes que eu já tô na primeira chamada Faz antes de eu tomar a chamada Vai Nessa sexta me chama de jurado de escola de samba Porque hoje eu vou avaliar a sua comissão de frente Porque eu não sou mestre de bateria Mas hoje eu vou ver a sua cuica roncar Então me chama de costureira de escola de samba Porque hoje eu vou realizar a sua fantasia Porque você não é porta-bandeira Mas hoje vai segurar o meu mastro Vem com um bode no Carnaval 2020 Com Sub-Virgem Geise Arruda Ivete Sangalo Anitta Mauro Piroquento Eu e ele Azaia Espetáculo Versão especial Carnaval Hoje eu vou tomar um porre Não me socorre Que eu tô feliz Lá, 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 lá É que eu vou de bar em bar Bebendo a vida Que eu sempre quis É, eu vou de bar em bar agora Porque já gravei esta... Que isso, cara? Mas sempre fazendo aquele pedido Na verdade, até implorando Pra você se inscrever aqui nessa bagaça Dá o seu like, curtir Que tem pouco like, viu, diretor? O cara falou lá Olha, tem pouco... Dá o like do bagulho Se inscreve no canal Compartilha Escreve aqui as mensagens Que eu sempre leio e coiso Então consagra nós Em pleno carnaval Valeu!